Olá, conheço algumas das recentes decisões do STJ. A Corte Especial homologou a sentença italiana que condenou Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho, a nove anos de prisão por estupro e determinou a imediata execução da pena no Brasil. A Corte Especial também recebeu a denúncia contra a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Ilona Márcia Reis, acusada na Operação Faroeste e prorrogou por um ano o afastamento cautelar do cargo. E a terceira turma decidiu que empresas aéreas podem impedir a venda de milhas obtidas nos programas de fidelidade a pessoas que não participem do programa, desde que a proibição esteja no regulamento. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti